Jornal da Manhã. Com a participação do pastor Samuel Mariano Ibanda. Depois do culto você vai ver. Isso mesmo, Samuel Mariano Ibanda. É que temos de voar. Samuel Mariano Ibanda. Não, ele não dá a sua glória a ninguém. Presença da Grande Orquestra Sinfônica da Uma Desquipe, da décima região. Mais de vinte municípios já confirmaram presença neste grandioso evento. Organização Uma Desquipe Extremo Sul Catarinense. Apoio Assembleia de Deus e Criciúma. Você não pode perder. Entrada Franca. Mais informações em nossa fanpage através do facebook.com barra Uma Desquipe 10. Ele não dará sua glória a ninguém. Eu não poderia sair daqui. sem aproveitar essa oportunidade de tentar. Através da palavra de Deus. Deixar uma semente plantada dentro de você. E essa semente chama-se evangelismo. Eu hoje queria falar com vocês sobre uma briga. Um combate de UFC. Entre reino versus religião. Como é que é, gente? Tem um combate para acontecer aí. E eu acho muito interessante as pessoas às vezes querer ir para um seminário de missões. E às vezes diz que não está fazendo missões ou evangelismo porque nunca teve a oportunidade de ir para um seminário. Olha para mim. É só ler o capítulo 4 de João. é um mega seminário de evangelismo e missões. Porém os religiosos eles são complicados de entender essa passagem bíblica. Primeiro quem está entendendo diga amém. Jesus está saindo da a Judéia e está indo para a Galileia. Jesus está onde? Está onde? E está saindo para onde? Se tu der uma olhada no mapa tu vai perceber que da Judéia para a Galileia está no meio uma cidade chamada Samaria. se tu lê a história dos judeus a tradição dos judeus eles eram tão preconceituosos e tão religiosos ao ponto de quando eles faziam esse trajeto de Judéia para Galileia eles não queriam passar por dentro eles davam um jeito de ir pelo deserto quando percebia que passou as margens de Samaria eles voltavam para o caminho que era para não ter o desprazer de encontrar no meio do caminho um samaritano Jesus está saindo da Judéia olha para os discípulos e nós estamos no capítulo 4 de João Jesus está com doze homens novos convertidos Jesus está com doze obreiros frio ainda saídinho do forno a religiosidade ainda habitava dentro deles ao ponto de um dos discípulos um camarada chamado João um dia foi alugar uma pousada para Jesus dormir a pousada era de um samaritano o samaritano não quis alugar a pousada para Jesus e ele chegou para Jesus e disse senhor o senhor quer que a gente faça uma oração para Deus mandar fogo do céu e consumir aquela raça todinha andavam com Jesus estavam com Jesus mas eram meros religiosos Jesus resolve fazer uma coisa interessante ele resolve ir para Galileia mas se você ler o capítulo 4 ele diz assim e era lhe necessário não era necessário era lhe quem pegou não era necessário por que Samuel porque necessário é aquilo que se você não tiver você não faz necessário é como se fosse o ar a gente vive sem casa a gente vive sem carro mas se faltar o ar já era tem um culto acontecendo aqui fora gente algum obreiro manda dar a benção apostólica aqui diz a eles que tem um culto acontecendo aqui por favor em nome de Jesus quer conversar irmão vai para casa olha para cá o versículo é explícito quando diz e era lhe ou seja quem estava sentindo necessidade naquele momento de passar por Samaria não era a necessidade da obrigatoriedade do caminho porque o caminho tinha atalhos se ele não fosse por dentro de Samaria ele ia pelo deserto mas ia mas Jesus agora começa a sentir uma necessidade essa necessidade é pessoal eu acho linda a bíblia por causa disso necessidade é aquilo que quando você não tem você começa a passar mal necessidade é aquilo que quando você não tem você começa a ficar triste necessidade é aquilo que quando você não tem você não dorme à noite e infelizmente a minha geração é uma geração que não ganha almas porque não sente necessidade de ganhar a gente ganha almas por esporte a gente ganha almas a cada domingo isso é quando a gente tem a sorte de ter alguém na igreja os nossos grupos de evangelismo está diminuindo a cada dia Samuel e por que está se acabando esse fervor de ir para a rua de fazer cruzadas de fazer culto ao ar livre de ir para a casa das pessoas porque já não tratamos evangelismo como necessidade questão de ganhar almas é aquilo que se você começa a dizer se eu não ganhar almas eu vou passar mal se eu não ganhar almas eu vou dormir de noite eu não vou dormir de noite se eu não ganhar almas para o reino eu vou ficar doente se eu não ganhar almas vai me dar uma fadiga que eu só vou parar só vou descansar quando eu ganhar almas se eu não ganhar almas eu vou ficar com medo de ir para o inferno se eu não ganhar almas eu estou percebendo que o sangue das pessoas que estão descendo para o inferno a culpa é minha eu preciso fazer alguma coisa isso é questão de necessidade você já percebeu como é que a gente faz o nosso apelo os nossos cultos de domingo nós temos tempo para orquestra canta aí seis hinos aleluia a irmã fulana chegou dá para ela cantar mais três cantou fulano de tal chegou ô meu Deus do céu dá para ele aí meia hora hora do ofertório uma hora e meia vamos fazer o apelo tem alguém para Jesus não tem não Deus abençoe porque deixou de ser necessidade quando é necessidade a gente começa e diz agora não não mas tem fulano para cantar agora não não mas chegou o famosinho agora não agora é hora de arrancar vidas da mão de satanás e se a gente não fizer isso Deus vai cobrar de nós Jesus está na Judéia e começa a ficar agoniado eu preciso ir em Samaria imagina os discípulos dizendo Senhor tem um caminho que é até mais perto para a gente não se encontrar com aquela gentalha e Jesus dizendo não hoje eu vou por dentro vocês estão acostumados por fora vocês estão acostumados cortar caminho mas eu vou por dentro porque é questão de necessidade se eu não passar dentro de Samaria eu não durmo hoje e era necessário passar por Samaria se evangelismo fosse uma questão de prioridade e necessidade a melhor oferta do mês era oferta de missões mas eu sou filho de pastor e eu estou falando isso aqui com prioridade a pior oferta que existe na igreja é a de missões é as pratas é os dois reais rasgados e a gente fica perguntando ô senhor eu queria um avivamento nós só vamos ter um avivamento na igreja brasileira quando nós colocarmos evangelismo como necessidade ei jovem olha pra mim por favor eu vim pra Criciúma provar pelo menos três coisas pra você primeiro você tem tempo tenho não Samuel tem ah mas eu estudo de manhã eu faço não sei um cursinho uma tarde e não sei o que ei quanto tempo você passa no salão de beleza quanto tempo você passa fazendo a unha quantas horas você passa fazendo limpeza de pele ei jovem ah meu irmão sabe o que é é que eu estou espalhando o currículo quanto tempo você gasta de academia Samuel é pra gente andar feia pelo amor de Deus não me tenha como um quadrado dá pra andar bonita mas dá pra economizar tempo e colocar uma vida como necessidade dá pra enxugar esse tempo que você diz que não tem aleluia não não tem um tempo não tem sim você já percebeu quanto tempo a gente passa com o celular na mão fazendo só isso aqui e sinceramente rede social é coisa pra maluco porque a gente tá assim daqui a pouco a gente vai sozinho sim ou não ei ei eu tenho rede social meu irmão eu tenho se você conseguir enxugar esse tempo que você passa rindo sozinho parecendo que tá falando com patati patatá enxuga um pouquinho desse tempo você vai ver que vai sobrar tempo para você evangelizar aquele mendigo que fica perto da sua casa vai sobrar tempo para você visitar aquele viciado que mora perto da sua casa agora sabe quando é que não vai sobrar quando você não tomar o reino de Deus como prioridade e necessidade segunda coisa que eu vim te provar Samuel sabe o que é é que para eu fazer missões para eu ir evangelizar às vezes eu gasto e nós jovens nós não temos dinheiro tem sim tem sim todo mundo tem um whatsapp aqui o whatsapp para funcionar tem que ter crédito sim ou não e a ti não dá um real de crédito de graça para seu ninguém não tem dinheiro para missões mas se faltar crédito no seu celular você pega emprestado você liga para a colega você manda ela ir na rua você vê onde é que está fica desesperada enquanto o 3G não volta tem dinheiro ou não tem dinheiro ou não tem uma pizza por menor que ela seja hoje é 12 reais e você toda semana tem sua pizza e a tal da coca cola tem dinheiro ou não bora gente me ajuda tem dinheiro ou não sabe porque não faz porque não é prioridade eu estive comprando um material de beleza para minha esposa minha linda esposa que se depender de mim eu gasto o que tiver com ela mas pensa num negócio caro um negocinho desse tamanhinho de uma tal de Mary Kay sei lá o negócio para levar dinheiro e o pior que o inimigo é sujo que ela faz assim isso aqui é a base mas a base depois da base é um pó depois do pó vem não sei o que lá tem que comprar o conjunto todo senão não serve é mais fácil uma moça hoje ficar em casa porque não tinha maquiagem para vir do que vir sem maquiagem todas elas tem pelo menos uma base para passar no rosto ou um pó mas muitas delas já não tem bíblia para andar debaixo do braço porque é muito mais vantagem andar pintada feito pavão do que com essa palavra de Deus na mão que agora é mico você não anda porque não é prioridade nem necessidade quem tem ouvidos quem tem ouvidos Samuel Samuel não tem o dinheiro tem sim quando aparece um artista gospel desse por aí para levar vocês para aquelas casas escuras onde a única luz que tem é no palco e vocês ficam solto age como quer fica como quer faz o que quer beija quem quer no escuro e ainda diz que foi um culto de adoração a Deus se depender de mim eu vou profetizar a falência desses shows góspeis no Brasil ou os artistas se convertem para fazer culto e ganhar almas para Jesus ou se depender de mim em nome de Jesus a minha geração não vai se acabar nesses shows estou com raiva de satanás tem dinheiro não tem não mas o ingresso é 50 reais você pede a mãe você pede a pai você dá beijo no namorado para ele pagar a sua consegue ou não consegue ou não fala comigo eu tenho tempo não você vai sair daqui dizendo isso diga eu tenho tempo eu tenho dinheiro você mal sabe por que eu não faço porque eu não sei pregar queria queria muito ganhar almas para Jesus mas eu não sei pregar acho que você também não sabe ler se tu lê a história da igreja e está aqui anciões que sabem disso graças a Deus a nossa igreja não começou com letrados assembleia de Deus está com 100 anos mas está com 100 anos por causa de analfabetos que não falava de antropologia que não tinha retórica hoje tem uns pregadores falando tão difícil que eles falam quilo a gente entende uma grama eu estou com saudade daquelas mensagens simples Jesus cura batiza liberta e leva para o céu quem crer e for batizado será salvo quem não crer será condenado ou é crente ou é incrédulo ou vai para o céu ou vai para o inferno foi assim que essa igreja cresceu não sabe dizer isso não então volta para o para o pré nós não fazemos porque não é prioridade Jesus olha e diz estou com necessidade de ir em Samaria agora ei olha para mim Jesus chega em Samaria em vez de Jesus ir para o centro da cidade Jesus é para ficar parece o inverso de hoje o senhor é missionário irmão eu sou missionário para a glória eu encontrei agora nos gideões um monte vou falar mesmo eles me encontram nos bastidores e fazem assim paz do senhor varão tudo bem sou admirador do senhor amém meu irmão sou missionário oh que benção faz o seguinte ver se você consegue falar com o pastor ali para que eu dê uma palavra sim e são missionários que querem começar pelo centro da cidade são missionários que querem ir para os Estados Unidos fazer missões em Boston mas nunca evangelizaram a rua dele a família dele tem gente da família que nem sabe que ele é crente está escrito em Atos capítulo 1 versículo 8 você vai receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo para você ser testemunha em Jerusalém na sua casa na sua rua na sua cidade Judeia no seu estado Samaria no seu país e depois que você influenciar essas três aí você está pronto para influenciar os confins da terra quem tem ouvidos quem está entendendo diz amém Jesus chega e em vez de ir para o centro da cidade Jesus vai para o deserto porque no deserto tem gente que vai ter sede e no deserto vai ter um poço e esse poço é lugar estratégico olhe para mim evangelismo não se faz só com línguas estranhas eita que eu sou muito cheio aleluia isso não ganha almas sabe o que é que ganha almas? estratégia e infelizmente tem muita gente boa de retórica mas péssima de estratégia pastor eu louvo a Deus pela sua vida porque se fosse outros pastores ficava naquela ideia vai ser dentro do templo não tem necessidade da gente da gente ir para esses lugares só que Deus vai iluminando e vai dizendo a estratégia é um poço lá não tem placa o povo não vai ter esse problema de entrar lá eu vou trazer pelo menos 265 almas lá para dentro far lá dentro junta o povo é estratégico isso aqui quem é que entende e dá glória a Deus olha para mim ganha almas a bíblia chama olhou para Pedro e disse assim Pedro a partir de hoje você vai ser pescador de? pescador de? se é pescador Jesus considerou o pecador como peixe e eu sou da roça e de pescaria eu entendo bem pouquinho mas entendo pescaria é questão de estratégia gente eu já vi uma pescaria tão interessante coloco uma rede aqui uma rede na correnteza colocou a rede aqui sabe o que é que faz? chama um monte de menino e diz assim entra dentro do rio e balança os matos da bela do rio olha para aí eu já fiz muito isso e a gente saia na beira do rio fazendo assim e pulando dentro do rio e pulando e pulando e alguém dizendo que negócio de doido é esse? sabe o que acontecia? os peixes que estavam de baixo começavam a descer só que quando começavam a descer aqui tinha uma rede quem pegou? os meninos que tem dentro da igreja é questão de estratégia para você é menino para Deus é estratégia para você não serve para Deus é só colocar dentro do rio para agitar as águas que as almas vão descer e a gente pega aqui embaixo deixa os meninos pular dentro do rio quem tem ouvidos? tá de anzol deu errado? troca irmão joga rede botou rede deu errado? bota gereré depois vocês vão para a internet procurar o que é isso papai google ensina tudo Jesus senta no poço em pleno meio dia que horas? alguém aqui morou em roça para ir buscar água na cabeça? quem morou em roça? feito eu eu morei meio dia não é hora de buscar água mais encanto nenhum meio dia a água está barrenta morna lá no nordeste a gente chama de bungada todo mundo já mexeu já tirou sua água só que meio dia tinha uma mulher sabe qual o problema? é que alguém me vê com uma foto aqui hoje desse lugar lotado de gente aí faz assim meu Deus me leva a estes lugares para eu pregar a tua palavra e o senhor está dizendo ao lado da sua casa tem um poço e ao lado desse poço vai chegar uma mulher quem não tem sermão para um não tem sermão para mil quem não tem a coragem de pregar para um Deus não dá graça para ele pregar para mil aleluia esse baixinho que está aqui meu filho já foi zelador de igreja eu já limpei muito banheiro de igreja eu já varri muito terreiro de igreja eu já carreguei caixa de som na cabeça eu era o músico tapa buraco da igreja fulano viajou bota samuel fulano pecou e foi disciplinado bota samuel fulano fez não sei o que bota samuel eu não tinha instrumento certo até hoje eu sei tocar tudo e não sei tocar nada eu já fui dirigente de escola dominical já fui dirigente de grupo de evangelismo já fui dirigente de grupo de evangelismo noturno de tudo eu já fiz um pouquinho aí você pensa que eu estou aqui porque caí de paraquedas os meus melhores sermões eu pregava para duas pessoas no grupo de evangelismo de domingo à tarde estudava o tempo bom que eu orava meu irmão quando o papai dizia amanhã quem prega é você hoje ninguém comia hoje ninguém fazia nada era só bíblia e dizendo jesus me cobre no teu sangue eu preciso da revelação eu ainda lembro da primeira mensagem que eu preguei o laço se quebrou e nós escapamos eita que mensagem gostosa que eu preguei aleluia mas também quando terminou de pregar dois amém o meu e o de papai papai olhava pra minha cara e fazia assim dá pra melhorar mas já tá ficando bom aí eu dizia se tá ficando bom tá legal vambora comece a evangelizar um e deus vai te dar sete mil pra você evangelizar fica de pé por favor eu tenho dois minutos olha isso aqui quem tá me ouvindo quem tá entendendo olha pra mim aqui agora jesus chega no poço olha pros discípulos e diz assim sai de junto de mim vai comprar pão pastor por incrível que pareça eu sei do que eu tô falando com propriedade tem uns obreiros perto da gente que só presta pra comprar pão se eles ficarem na loucura da gente eles desviam aqui ó ei peraí 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 deixa eu fechar o raciocínio aqui ó tem gente que só presta pra comprar pão jesus tira ele de perto pra ele não ver o mistério que vai acontecer porque se a mulher chegasse e os discípulos tivessem os discípulos jesus evangelizando e os discípulos assim misericórdia olha pra ali jesus com a mulher que já casou cinco vezes sangue de cristo vai pegar mal pra ele viu imagina pedro que era mais atrevido de todos dizendo senhor sai daí senhor sai daí você sabia que na igreja tá cheio de comprador de pão tá é aquele povo que tem você vai na casa dele ele tem bíblia ché de bíblia pentecostal bíblia não sei o que ele comprou um monte de pão mas não sabe distribuir mas eu gosto de jesus porque o jesus que acolhe os compradores de pão lá na frente ele pergunta o que é que tem pra comer ele disse cinco pães e dois peixinhos ele disse coloca na mão e vai distribuindo quem era comprador de pão agora vira distribuidor eu não sei se você tá entendendo se você veio nesta noite aqui somente como admirador e comprador de pão deus está te mandando sair daqui como distribuidor de pão eu encerro aqui eu não quero ultrapassar o horário agora olhe pra mim aqui eu tenho um projeto chamado quero almas esse projeto eu trabalho dois meses seguidos quase todos eu tenho 27 agendas por mês eu viajo o país inteiro fazendo o que Samuel vendendo meu material pra que pra comprar cesta básica brinquedo pras crianças pagar o aluguel do ônibus levar mais de 70 jovens pra dentro do sertão chega lá a gente solta eles bora evangelismo de casa em casa enquanto isso o médico tá com as mulheres dentro do templo falando de saúde mas falando de Jesus no centro da cidade a gente monta um mini parque de diversões e chama as crianças as crianças brincam mas depois tem que aprender a história de um menino chamado Jesus o resultado é que nós só entramos em cidades que tenha menos de 200 crentes não é igreja é cidades e quer saber não tem coisa melhor do que pregar no poço aonde tem poucos aonde só tem uma mulher dizendo eu preciso de Jesus aleluia saímos agora de uma construção em 43 dias pastor construímos um templo numa cidade chamada Kijing na Bahia um templo de 8 por 21 forro de gesso piso de poçalanato som de primeira qualidade cadeiras estofadas não me pergunte como mas eu descobri que eu tinha tempo eu descobri que dava pra fazer um pouquinho mais eu descobri que dava pra ir no poço buscar alguém e se a gente busca alguém no final dessa história sabe o que acontece essa mulher sai gritando dizendo venham ver um homem que contou toda a minha história e quer saber a história termina o seguinte e muita gente aceitou a Cristo como salvador por causa do testemunho dessa mulher levante a sua mão por favor em nome em nome de Jesus eu não quero profetizar casa pra você carro apartamento eu profetizo pra você uma sede por almas eu oro nessa hora para que pelo menos 20% dessa geração que está aqui que ouviu essa palavra até agora saia daqui incomodado preocupado o que vai fazer para ganhar uma vida este ano pra Jesus curva a sua cabeça por favor Deus essa foi a tua palavra eu estou lhe pedindo em nome de Jesus se essa palavra fizer efeito Senhor no coração de quatro pessoas eu já ganhei minha noite inflama ele Senhor com a necessidade de pregar o teu evangelho e que sejamos missionários e evangelistas natos ganhadores de almas anônimos que não estejamos a fim Senhor de holofotes nem de grandes multidões porque ao lado da nossa casa tem alguém precisando do Senhor que essas pessoas sejam alcançadas através dessa geração que está aqui em nome de Jesus e em nome de Jesus será que você pode dar glória a Deus por essa palavra pastor muito obrigado de Jesus e em nome Porque Deus já fez tudo o que precisava fazer nesta noite Quantos dizem amém? Amém? Só queremos aqui agradecer De todo o nosso coração Presidente da convenção, pastor João Seno A D. Cristiúma, que abriu as portas para o nosso oitavo congresso Pastor Roberto, vice-presidente e secretário também da nossa UMADESC Pelo empenho, com toda a sua equipe Aos pastores-presidentes Aos pastores-presidentes e coordenadores, enfim O congresso não acabou O congresso não acabou Está aqui o pregador de amanhã Pastor Everson Mendes Continua conosco pregando o evangelho Pregando a palavra de Deus conosco amanhã O Josué e a banda continuam conosco também Amanhã o congresso continua Porém não será aqui no ginásio Será no templo-sede da Assembleia de Deus de Cristiúma Estaremos ali Você está convidado também A muitos lugares Talvez aquelas caravanas que vêm de mais longe Não será possível cooperar conosco Porém aqueles que estão mais próximos de nós Aqui na nossa região, os vizinhos Estão todos convidados para estar conosco Pastor Samuel, nosso muito obrigado querido Que Deus abençoe Deus continue lhe usando Brasil afora E quem sabe até fora do Brasil Deus abençoe Nós muito obrigado a equipe de som Elezer, que praticamente faz parte da Uma Despe Elezer é quase um membro da Uma Despe E tem oferecido o melhor de som para nós aqui Obrigado Cristiano Nosso departamento de mídia Atenção Atenção nosso departamento de mídia Todas as fotos Vídeos Amém 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 Obrigado.